Nomes compostos para João Letra I, parte 1 João Iago Significado Aquele que vem do calcanhar e que recebe a graça de Deus Suplantador que recebe a graça de Deus João Igor Significado Guerreiro que recebe a graça de Deus Agricultor que recebe a graça de Deus João Inácio Significado Filho que recebe a graça de Deus João Ismael Significado Aquele que é ouvido por Deus e que recebe a graça divina